E era vai tentar com a xereca devagar E era vai tentar com a xereca devagar Nós vai te botar, socar, te penetrar Nós vai te botar, socar, vai te penetrar Nós vai te botar, socar, socar, só E penetrar nós vai te botar, socar, socar, vai Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar E botar, 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 botar E é vai tentar com a xereca devagar Jardim Pinais E vai tentar com a xereca devagar E era vai sentar com a xereca devagar Era vai sentar com a xereca devagar Nós vai te botar suca Vai te penetrar, nós vai te botar suca Vai te penetrar, nós vai te botar suca, suca Só vai te penetrar, nós vai te botar suca, suca Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar E vou tá, 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 tá Vou tá, tá, tá Vou tá, 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 tá